Olá, 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 olá! Bom, como sempre, né? Quando a gente tá falando de aula de diálogo, o que eu faço? Primeiro eu leio o diálogo e depois a gente resolve ponto a ponto do diálogo juntos. Uma coisa bem legal que eu vou fazer aqui agora é dar uma resumida no que aconteceu no diálogo passado, né? Porque isso aqui é uma continuação. O que a gente tem aqui é a Frau Wiba e o Reazoma, tá? E o Reazoma tá na loja de imóveis pra comprar um sofá. E ele tá comprando um sofá cinza, né? Então ele já explicou qual sofá que ele quer e ele decidiu que ele quer um sofá cinza, tá? Ele escolheu a cor cinza. E agora a Frau Wiba, que é a vendedora, vai falar um pouquinho com ele sobre a entrega do sofá e tal. E é sobre isso que a gente vai ver. O tema do nosso diálogo é Im Möbel House, que significa na casa de imóveis, na loja de imóveis. É na Möbel Móveis House casa, né? Nesse caso aqui, então, a gente tá falando da loja de imóveis. Eu vou ler até o final em alemão, pra gente ver o que tá acontecendo, depois a gente resolve tudo em português. Bora, vamos lá? Então vamos. Começa assim. Das graue Sofa kann in zwei Wochen aufnehmen. Sie bekommen dann den bestellschein. Den nehmen Sie mit zur kasse und bezahlen dann dort. Sehr gut. Also, meine adresse ist... Vamos lá. Então a Frau Wiba começa assim. Que é a vendedora, né? Das graue Sofa. Das graue Sofa. Sofa é Sofa é neutro, né? Das e a cor cinza é grau, né? Então das graue Sofa é o Sofa cinza. Kann, pode in zwei Wochen em duas semanas Wochen é semanas geliefert werden. Geliefert werden. O geliefert werden é o que a gente chama de voz passiva. Se você ainda não aprender a voz passiva, não se preocupe, tá? Isso aí você... Aqui nos nossos textos o importante é você ir absorvendo o que você já dá conta de absorver. Então geliefert werden é ser entregue. Ser entregue. O werden é o ser, nesse caso, e geliefert entregue. Então se você quiser falar a cerveja é bebida. Das bia wird getrunken. A cerveja é bebida. Então é o werden com o participio do verbo principal e assim a gente faz. Ser entregue, ser bebido, ser comido, né? Então wird getrunken é bebido. Wird gegessen é comido. Wird geliefert é entregue, né? Aqui tá werden, é werden geliefert que é a conjugação do werden aqui, na verdade o werden no infinitivo porque o verbo können lá pede o werden no infinitivo. Ou seja, é uma construção um pouquinho mais complexa aí porque eu tenho o verbo modal e tenho a voz passiva. Mas não precisa se preocupar com isso se você não entendeu. É normal. O importante é que você absorva dos diálogos aquilo que você já é capaz de entender. Então sofá, cinza pode ser entregue em duas semanas. Ich habe ein schwarzes kann, no conjuntivo 2, né? Não precisa aprender esses nomes, mas esse könnte significa poderia schon morgen, ja, amanhã, morgen é amanhã, geliefert werden, ser entregue. Então tem um preto no depósito, esse já poderia ser entregue amanhã. e aí o que eu acho que eu acho E aí o Hezoma diz, não, não, eu acredito, não, 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 eu acredito, eu acredito, eu acho, preto, gostaria, eu, não, Preto, eu não gostaria, então ele não quer preto. Ich kann warten, ich, eu, kann, posso, warten, esperar, ich kann warten, eu posso esperar, das ist kein Problem, das ist kein Problem, é, isso não é problema, no sentido não tem problema, né? Se quiser falar que alguma coisa não tem problema, você diz, das ist kein Problem, não é problema. Was kostet denn die Lieferung? Was kostet, é a forma de perguntar o preço, was significa o que? Kostet, custa, o que custa, mas é no sentido de quanto custa, tá, gente? Eu posso falar tanto was kostet, quanto wie viel kostet, mesma coisa, wie viel é o pé da letra quanto, mas was também pode ser usado, was kostet, quanto custa? Den, quando eu tenho den numa pergunta não significa nada, tá? É só uma forma de eu dar ênfase à minha pergunta e demonstrar que eu estou interessado na resposta. Isso é o que a gente chama em alemão de partícula modal, que é aquela palavrinha que não muda nada, não faz sentido, não muda nada no sentido, mas indica um sentimento daquela pessoa que está falando e essa partícula modal den na pergunta indica muito interesse na resposta. De lieferum, a entrega. Então, quanto custa a entrega, né? Lieferum é o verbo entregar e lieferum é o substantivo entrega. E a Frau Weber diz, die lieferum, die lieferum, die lieferum, a entrega. Innerhalb é dentro de, die Stadt é a cidade, então, a entrega dentro da cidade, tá? O innerhalb, para quem já aprendeu os casos em alemão, pede sempre genitivo, então, die Stadt está no genitivo, isso, claro, se você já aprendeu os casos, se não, não se preocupe, tá? Então, a entrega dentro da cidade é kostenlos, sem custos, tá? Kosten é custos, kosten é custos, kosten, e los é sem, essa partícula los, quando eu coloco no final, né, das palavras, vai dar a ideia de sem. Até fiz um reel sobre isso no meu Instagram, né? Tipo, baumlos, baum é árvore, los sem árvore, né? Baumlos, sem árvore, ou kostenlos, kosten é custos, los é sem, sem custos, né? Gratuitamente, gratuito, ou, o que mais que tem com los? Tem tantas palavras, baumlos, né? Baumlos é, é, baumlos é algo sem exemplo, no sentido de ser algo único, né? Algo, é, que não tem outro, né? Algo incrível, isso é o baumlos, por exemplo, tá? Então, kostenlos, sem custos. Wohnen Sie hier in Bremen? Wohnen Sie, você mora hier, aqui, in Bremen, em Bremen, né? Bremen é uma cidade? Aí ele diz, ja, sim, né? Porque ela tá querendo saber se ele vai poder, ter a entrega gratuita. Aí a Frau Weber diz, toll, legal, dann werde ich ihre Daten aufnehmen, né? Dann, dann, então, werde ich, esse werden aqui, né? Nada mais é do que o futuro, quando eu tenho o werden e o verbo no infinitivo no final, que é o aufnehmen, tá? É, 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 simplesmente o futuro, quando eu falo em português assim, eu vou fazer, eu vou comer, eu vou beber, então, ich werde essen, eu vou comer, ich werde trinken, eu vou beber, né? Então, esse werden, se eu tenho o verbo no infinitivo no final, ele vai ter essa função de futuro, tá? E aqui eu tenho aufnehmen, né? Que é no sentido de receber, de, é, é, qual que é a palavra? De pegar, né? Pegar seus dados, nesse sentido. É, então, ich werde ihre Daten aufnehmen, então, eu vou pegar, ihre Daten, seus dados. sie bekommen, dann, den bestellschein, sie bekommen, bekommen, significa receber, tá? Bekommen, não confundir pra quem fala inglês, com a palavra em inglês parecida, que não tem nada a ver no significado, sie bekommen, você recebe, dann, então, den bestellschein, bestellschein é a nota de encomenda, né? Aquela nota que você encomendou alguma coisa, bestellen é encomendar, shine é a nota, o recibo, né? É, até, inclusive, a nota de dinheiro, eu também posso chamar de shine, tá? Então, você recebe, é, a nota de encomenda, denn, nehmen sie mit zur kasse und bezahlen dann dort, denn, ela, né? A nota de encomenda, nehmen sie, você leva, nehmen sie mit, né? Que esse mit aqui, tá junto com mitnehmen, mitnehmen significa levar, então, você leva junto com você, né? zur kasse, para o kaisa, zur para kasse, kaisa, und bezahlen dann dort, und bezahlen, e paga dann, então, dort lá. Então, você recebe, então, a nota de encomenda, ela, você leva pro kashi, e paga lá, paga, então, lá. Aí, o resumo diz, sehr gut, muito bem, also, então, meine adresse ist, meu endereço, é, e aí, ele continuou falando o endereço, beleza? Então, essa foi a nossa segunda aula aqui, sobre Möbelhaus, aprendeu a falar, lieferung, que é a entrega, aprendeu a falar, koste los, que é sem custos, né? Aprendeu a falar, was kostet denn, né? Quanto custa, e todas as palavras aí, relacionadas à entrega, em alemão. Espero que você tenha gostado, das ist alles für heute, tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like, e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua, e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchüss! Tchüss!